Oi, 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 gente! Hoje, nesse nosso novo episódio, a gente vai fazer um ratatouille de forno ou um airfryer. Aí depende se você tem um airfryer em casa ou dá pra usar o forno convencional. A porção que eu vou ensinar hoje é uma porção pra duas pessoas, mas se a tua família é maior, tu pode multiplicar pela quantidade de coisas e aí eu vou mostrando pra vocês os ingredientes. A vantagem dessa receita é que a gente pode aproveitar vários legumes, a gente pode aproveitar o que tem na geladeira e, claro, se tem alguma coisa que tu não gosta ou se tem alguma coisa que tu gosta muito, dá pra incluir. Agora tem que pensar ali se vai combinar. Na nossa receita de hoje, por exemplo, no ratatouille normal, vai pimentão. Ocorre que eu tô grávida, tô no final da gravidez e pimentão não é uma coisa que tá me fazendo muito bem. Então a nossa receita de hoje vai ser sem pimentão. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e também falar um pouquinho de um truquezinho que eu acho que pra quem tá ficando bastante em casa, quer usar bem os ingredientes, pode ajudar, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera, ver se a gente consegue mostrar bem os ingredientes. Aqui. Vamos ver se ela para. Pronto, ela parou. Então, a gente vai usar duas cebolas roxas pequenininhas. Uma já tá descascada e a outra eu vou descascar e depois mostrar pra vocês. Aqui tem uma abobrinha pequena, cortada em fatias, e faz meia hora que eu demperei ela com uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino pra ela perder um pouco da água. Então ela não tá tão crocante, ó. Tu pode olhar que as fatias dela estão mais molenguinhas, porque esse é o nosso objetivo mesmo. Aqui eu acabei de cortar dois tomates italianos em fatias, ó, fatias de, sei lá, meio dedo, tá? E aí, quando a gente for bem pertinho da hora de usar, a gente vai temperar um pouquinho eles. E aí tem um truquezinho do ratatouille que sempre vai berinjela, que é o quê? Vocês não estão enxergando aí porque eu não vi a câmera, mas eu acabei de tirar ela do micro-ondas, tá? Eu cortei uma berinjela pequena em fatias fininhas também. Coloquei uma pitadinha de sal e botei num refratário de vidro com um guardanapo por cima. Durante três minutos, a potência alta do micro-ondas. Por que isso? Porque aí a berinjela perde aquele amargor dela e também ela perde um pouco da água. Então é o seguinte, o nosso, um grande problema geralmente de quem tenta fazer esse ratatouille de forno em casa é que quando coloca no forno, os legumes eles criam muita água. Então é por isso que a gente está tentando aqui ensinar algumas coisas para perder a água. E agora vem a coisa que eu queria mostrar para vocês e aí fica a dica para quem cozinha bastante em casa, quer usar caldo de legumes, mas não quer usar caldo pronto, que é o caldo com as... Vou botar para o ladinho aqui os ingredientes. As cascas dos alimentos. Aqui, eu hoje... Foi dia de cozinhar aqui em casa. Então aqui tem casca de cebola, casca de cenoura, as aparas da abobrinha, as aparas da berinjela. Todos esses legumes foram previamente lavados, tá gente? Lavados e secos. E o que eu faço? Eu pego as cascas, estou aqui descascando a cebola que a gente vai usar na nossa receita, eu pego as cascas desses alimentos que eu vou usando ao longo da semana e coloco eles num saquinho no meu freezer. Tá, mas e aí que você fica ocupando espaço no freezer com isso? Não, gente. Geralmente, assim, leva uma semana, no máximo duas, para eu encher o saquinho no freezer. Eu vou pegar uma saquinha aqui para mostrar para vocês. E aí, depois, o que eu faço? Eu coloco... Aqui está o saquinho com as cascas e com pedaços de aparas de frango também. E aí, no dia que eu quero fazer caldo, que é o dia, digamos, que vai ser na semana que vem, daqui uma semana, eu pego, coloco todas essas aparas de legumes congelados dentro de uma panela com três litros de água e coloco a ferver durante uma hora, uma hora e quarenta minutos, uma hora e meia, desculpa. Geralmente, em uma hora já está bem apurado o sabor dos legumes e aí a gente tem um caldo. Se você usa as aparas de legumes, um caldo de legumes totalmente natural ou você tem um caldo de frango, por exemplo, ali naquele saquinho, vocês viram, tinha as aparas do frango, de um frango que foi utilizado essa semana aqui em casa. Então, tu vai colocando ali e tu vai ter um caldo natural para utilizar na preparação de molho e em outras preparações que tu venha fazer em casa. Esse caldo dá para guardar em garrafinhas separadas, ele dura até uma semana na geladeira e no freezer até três meses. Então, é uma boa dica para quem quer utilizar bem os legumes. Enquanto a gente está conversando aqui, eu vou cortando a minha cebola roxa em rodelas finas. Vocês devem estar dizendo nem tão finas assim. Para a gente começar a montar o nosso ratatouille. Importante, quem vai fazer o ratatouille no forno, liga o forno na potência alta. Tá? Na airfryer, eu acho que não precisa, na minha opinião, não precisa pré-aquecer ela para esse preparo. Fica mais fácil, inclusive, de colocar um refratário dentro dela sem estar pré-aquecida. Mas também, se você já estiver usando airfryer, quiser trocar a preparação, não tem problema, deixa que tu use alguma proteção para a tua mão. Tá? Então, vou recapitulando os ingredientes. São duas cebolas pequenas, dois tomates italianos, uma abobrinha pequena, que eu botei no sal e num pouquinho de pimenta do reino durante meia hora e a minha berinjela, que ficou três minutinhos no micro-ondas. Eu agora, que tá na hora do preparo, eu vou temperar um pouco essa cebola que eu acabei de cortar e o tomate com uma pitadinha de sal. porque a ideia é que os legumes já entrem no refratário temperados e vou colocar pimenta do reino em todo mundo porque eu gosto bastante. Não gosto de pimenta do reino, não coloca, não tem problema. Como aqui em casa todo mundo é muito fã de pimenta, pimenta do reino preferencialmente moída na hora, né, gente? E aí vamos à montagem. Vocês podem ver que pra duas pessoas eu peguei, vocês podem ver, vocês não estão vendo agora, vocês vão ver, um refratário pequenininho. Eu vou empurrar as coisas aqui, abrir o espaço pra que a gente comece a nossa montagem. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva no fundo da minha forminha, tá? Não precisa untar, assim, pode espalhar um pouquinho com o dedo, você vai ter que usar a mão mesmo pra manipular os legumes, então pode espalhar um pouquinho com o dedo, tá? E aí a gente vai fazer a montagem do nosso ratatouille, que é o quê? Uma abobrinha, uma berinjela, um tomate, uma cebola. Uma abobrinha, uma berinjela, um tomate, uma cebola. Uma abobrinha, um tomate, cebola. Aqui foi o momento que eu queria dar conta de botar um velocidade rápido pra não ficar chato pra vocês, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o importante é o quê? A gente intercalar os legumes e usar os legumes que a gente tem em casa. Também, se você não gosta de berinjela, por exemplo, não entendo porquê, mas ok, dá pra colocar, fazer ele com abobrinha, tomate, cebola. como eu falei antes, dá pra colocar o pimentão, que é bem tradicional e que é o das receitas originais, ratatouille, tipo, no caso, eu tirei aqui o pimentão porque não estou tolerando atualmente. Olha como vai ficando bonito, gente. E é facinho, depois que tá cortado, inclusive quem tem criança em casa, é aquela história, chama as crianças pra fazer. Viu o filme do ratinho, vai querer, talvez seja uma maneira de convencer os pequenos a comerem berinjela. Eu sempre adorei, mas eu lembro que meu irmão não gostava muito de nada, aliás. Aí a gente vai dando uma apertadinha aqui, primeiro a gente vai apertar aqui pro ladinho os jantes pra caber mais. Aqui a nossa forma é pequena, mas depois vai reduzindo, então é importante que a gente aperte bem os legumes. como vocês podem ver, não tem problema se sim as espessuras dos legumes cortados for um pouco diferente, ele vai ficar bonito no refratário igual. e os sabores dos legumes uns com os outros vão se trocar. O tomate vai soltar um pouquinho mais de água, vai fazer meio que um molhinho no fundo. Aí aqui eu vou preencher no meio. o meu refratário é pequenininho e ele não vai ficar exatamente essa cobrinha, mas vai ficar ótimo. Vai ficar bem apertadinho. Estamos quase terminando, gente. Acho que vai mais uma só. Perfeito. Ó, aí dá uma apertadinha. Aí, pra finalizar, eu gosto de colocar mais uma camadinha de pimenta do reino por cima. E aí a gente vai dar aquele ristinho posta, a gente vai dar um banho de azeite de oliva e vai colocar o nosso ratatouille no forno. Ou, no nosso caso aqui, na airfryer. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou pegar o celular. Também, pra quem tem uma família maior, é importante usar o forno, porque dificilmente isso aqui vai caber na airfryer, né? Tô colocando aqui, ó, que bonitinho. tô ligando a minha airfryer a 180 graus por 15 minutos. Aí, gente, quando passar esses 15 minutos, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. bom, gente, passou os nossos 15 minutos, vamos ver como é que ficou o nosso ratatouille. Vou botar a câmera no suporte ali e tirar ele. quem quiser pode também colocar um depois dos 15 minutos, colocar um queijo ralado e deixar ele mais 5 minutos na fria ou 5 minutos no forno. No forno, geralmente, faz uma meia hora, tá, gente? Eu já fiz essa receita no forno outras vezes, inclusive, porque geralmente no forno eu fazia um refratário maior. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receita da semana. Uma boa semana. Fiquem em casa, quem puder, né? Porque quanto antes a gente parar, antes a gente vai poder voltar a se abraçar. Uma boa semana.